Essa é a oportunidade de poder estar aqui juntamente com os irmãos, louvando, agradecendo-se Deus maravilhoso, que tudo fez e tudo faz em nossas vidas. Parabéns ao grupo de varões, e estamos aqui para louvar a ele com toda alegria, com alma e prazer. Glória a Deus, nesse ano que nós vamos falar ao Senhor, eu digo que é o caminho certo, depois que Jesus me criou, nos criou, tanto eu como ele, da matrimonial, que a gente pensava que estava parando o caminho certo, foi o caminho que levou quase para a morte. Eu já estava quase morrendo, 22 dias, nem na cama eu não podia deitar mais, só no chão, delirando, até meus cabelos caindo, ia na Unesco, todo dia eu tinha um médico na frente da minha casa, no caminho, ele mesmo que me levava, 22 dias, o médico não descobria o que eu tinha. Até que um dia, um irmão do circo de oração, bateu na porta da minha casa, ela já levou Jesus, e ali, aquele dia, ela falou, filho, você quer? Eu creio que Jesus pode te curar? E eu falei, eu creio. Ela falou, se você puder se colocar de joelho, eu me coloquei de joelho, segurando com as mãos, porque eu não tinha nem força mais. Ela começou a olhar pra mim, foi mesmo uma coisa de jogou balde de água fria na minha cabeça. Aquela casca de demônio que estava sobre mim caiu por terra. Ela terminou de orar, me coloquei em pé como estou aqui agora. É que Jesus vive, e foi lá pra mim da vida. Desde que um dia aceitei Jesus, e estou aqui. E eu me mostro a camisa, certo? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Pelos caminhos tortuosos desta vida, eu maiei desesperado sem direção. Até que um dia se perdeu, meu Jesus, e contei em meio da escrava, o caminho da salvação. Oh, Jesus, Jesus pum, e contei em meio da escrava, o caminho da salvação. Oh, Jesus, Jesus é o capinho da salvação. Que malha? Se submarino 216, Deus. Oie de mim? E vou levantar Dia e noite E perseguir E aumentando a minha dor A Jesus Cristo E todo o meu coração Que voltou O Satanás E ganharemos o vencedor Oh, 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 aleluia Oh, Jesus, nós somos mais do que o vencedor Graças a Deus Encomprei o vencedor Não me importe Enquanto tem o Jesus O grande homem O grande homem que derou os nossos pecados Foi traído e condenado Foi o pecado na cruz O grande homem que derou os nossos pecados Foi traído e condenado Foi o pecado na cruz Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Jesus correu pegado na cruz Por mim e por você E hoje o que nós temos que fazer Nós temos que agradecer ao nosso Deus Nós temos que ir atrás das ovelhas Quantas almas estão perecendo Ainda essa semana Deus me deu uma visão Eu estava preocupado com a inveja Porque aí Deus me mostrou uma visão Eu não vou contar completo porque ela é grande Mas o que Deus me mostrou Ele estava dizendo que a igreja está confinada O povo da igreja está confinado dentro da igreja Sai da igreja, vai embora para casa As pessoas carentes O ferno do lado e ninguém vai visitar Então Jesus está voltando Jesus está voltando Nós temos que sair Nós temos que ir em busca das almas Para levar para Nova Jerusalém É o lugar que nós queremos ir E encontrarmos lá É para lá que nós temos que levar as almas Irmão pode soltar o 14 para nós Isso é do nosso novo CD E depois nós vamos estar com ele na minha porta Se o pastor permitir Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia O dia de campanha vai tocar Está em breve E se vai voltar Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus F alkarril A Suz A Lua A Lua Pequena A Lua O Deus Me A Lua A Lua A Lua A Lua A Lua É uma linda cidade A Lua A Lua Amém. 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 Deus abençoe o nome de Jesus, a vida do senhor, da sua família, o que tem aceitado o convite no nome de Jesus está aqui, honrando com a tua palavra.